Manhã Manhã Já é sol Já é hora E os campos Se abriram em flor E é preciso coragem Que a vida é viagem Destino do amor Manhã Descontando lá fora Manhã Já é sol Já é hora E os campos Se abriram em flor E é preciso coragem Que a vida é viagem Destino do amor Abre o peito coragem irmão Faz do amor Sua imagem irmão Quem a vida se entrega A sorte não nega Seu braço e seu chão Manhã Manhã Descontando lá fora Manhã Já é sol Já é hora Hora E os campos Se abriram em flor E é preciso coragem É preciso coragem Que a vida é viagem Destino do amor O humo O humo Arrasta A roda O rio A relva O risco A razão Mas quem a vida se entrega A sorte não nega Seu braço Seu chão Seu chão Manhã Descontando lá fora Manhã Já é sol Já é hora E os campos Se abriram em flor Se abriram em flor E é preciso coragem Que a vida é viagem Destino do amor Irmãos É preciso coragem Irmãos É preciso coragem Irmãos É preciso coragem Irmãos É preciso coragem Irmãos Irmãos, é preciso coragem Irmãos, é preciso coragem Irmãos, é preciso coragem